E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer mais uma resenha pra vocês. E dessa vez é desse livro maravilhoso, que é o livro dos ressignificados do João do Ederlein, acho que é isso, que é o arroba aka poeta, né, que é A-K-A poeta. Então, vamos começar pela capa. Eu gosto muito da capa desse livro. Assim que eu vi esse livro, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa capa, porque ela é bem simples, assim, ela tem... Como se parece que tem um post-it crudado na capa, e aqui ela tem várias ilustrações de folhas e plantas aí, pretas, com alguns detalhes em vermelho. Eu acho que toda vez que fazem uma capa, assim, bem mais simples, o livro acaba chamando mais atenção, porque às vezes o menos é mais, sabe? Eu falo muito isso nas minhas resenhas. Porque às vezes uma capa bem simples chama muito mais atenção que uma capa toda carregada, toda trabalhada. Então, eu amo, amo essa capa de paixão. Ela é em tom de creme, assim, ela não é branca, mas também não é amarela. Aí a lombada dela fica assim, ó. Com aqui o título do livro, o nome do autor, aqui a continuação das flores e o da editora. E aqui a gente também tem um textinho explicando um pouco mais sobre o que é esse livro, sobre o que esse livro fala. E indo para a escrita do autor, então, eu não tenho muito o que dizer justamente porque o livro dos Ressignificados não se trata de uma história de ficção. Na verdade, é literalmente um livro de Ressignificados e alguns poemas e textos, assim, mas são pouquíssimos os textos, são quatro, se eu não me engano, ao longo do livro todo. E o resto são todos ressignificados. Então, o autor escolheu uma palavra e ele dá um significado mais poético para ela, o que era bem legal. Deixava a coisa, assim, mais bonita. E eu curto muito poema, esse tipo de coisa. Então, eu acabei ficando bastante interessada nesse livro. O legal dele também é que ao longo da história, né? Ao longo do livro, na verdade, também tem algumas ilustrações que deixam o livro, assim, mais especial também. Alguns momentos mais coloridos, algumas separações, assim, com uma diagramação um pouquinho mais elaborada, tá vendo? Então, isso eu achei que foi muito legal, justamente porque esse tipo de livro, pra mim, ele merece esse tipo de diagramação. Eu gosto muito de livros de poemas e eu acho que eles merecem uma atenção especial, uma diagramação especial, porque eles são muito mais poéticos, muito mais artísticos, assim, sabe? Então, eu acho legal essa diagramação, assim, um pouco mais detalhada e trabalhada. Gente, desculpa a minha voz, tá? Eu tô um pouquinho louca e eu sou professora, as aulas voltaram, então, né? Imagina como está a minha garganta. Mas, enfim, continuando. Então, aí, essa, né, é essa a proposta do livro, o significado de várias palavras. Então, tem palavras como janela, tem as estações, tem os signos do zodíaco, tem muita coisa. Felicidade, pressa, coração, coragem, aquário, que são os signos, esquina, idade, lar, perdido, calma. Muitas palavras legais. Então, no começo do livro, com as primeiras palavras, eu tava meio assim, já tava um pouco, assim, divertido, poético e tal, mas ainda não tinha criado uma conexão muito grande com o livro. E aí, começou a vir o signo, que é uma coisa que eu acho que é legal, mas eu não me interesso tanto, assim. Aí, eu tava meio assim com esse livro, tava achando que eu não ia curtir muito. E aí, começou a melhorar, né, porque vem a parte, depois do zodíaco, vem a parte do coração e eu gosto muito de coisas que falam sobre sentimentos. Então, eu acabei gostando do livro, justamente porque tem alguns momentos em que eu me conectei muito mais com ele, com ressignificados, que eu consegui, assim, visualizar na minha vida. Eu consegui aplicar em momentos pelo qual eu passei, momentos que eu estou passando, momentos que eu vou passar. Então, eu acabei gostando muito do livro dos ressignificados, porque ele realmente deu uma magia a mais a todas as palavras que já existem, sabe? Então, às vezes, a gente ignora um pouquinho o poder das palavras. E eu acho que as palavras têm um poder imenso, nosso querido Dumbledore já dizia isso, né? E as palavras têm um poder muito grande. Então, quando a gente para para interpretá-las de uma maneira diferente, de uma maneira mais poética, elas ficam ainda mais bonitas, ainda mais suaves, assim. É um pouquinho complicado de explicar pra vocês, só que esse livro, ele te deixa, assim, bem leve, bem com... É uma leveza, assim, de, tipo, assim, ver coisas boas ou ver coisas diferentes em coisas comuns. Interpretar, colocar as nossas experiências, colocar a nossa vida, as nossas palavras. E eu achei isso incrível, porque eu sou apaixonada por escrita, por leitura. Então, na hora que eu vi esse livro, na hora que eu... A primeira vez que eu lembro que eu vi o livro dos ressignificados, eu não li sinopse, eu já quis comprar, porque eu me apaixonei por ele, pela ideia dele. Então, no final, esse livro acabou sendo uns cinco estrelas, ele foi quase um favorito. Se eu tivesse amado ele por inteiro, ele teria sido um favorito, com certeza. Mas ele é um livro lindo e eu recomendo muito pra quem curte poema e curte, assim, coisas diferentes, coisas mais sentimentais. E é isso, gente. Essa foi a resenha de hoje. Eu tenho a impressão de que ela vai ficar um pouquinho pequenininha. Mas é porque, como eu não tenho uma história, eu não tinha muito o que explicar pra vocês, né? Era só explicar a ideia central do livro. Mas, de qualquer maneira, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, se vocês tiverem gostado, deixem um like aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal, isso me ajuda bastante. E, é claro, se inscrevam pra receber novos vídeos sempre que eu postar. Agora, em fevereiro, tá saindo quatro vídeos por semana. Então, se liga pra não perder nada, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!